E agora abre nessa tela aqui a nossa câmera lá da redação, porque o Rafa volta comigo, tem informações sobre o programa da farmácia solidária, o governador do estado sancionou a lei, vamos falar um pouco sobre esse programa interessante, Rafa, contigo. É importante realmente, João, foi sancionada ontem pelo governador Jorginho Mello essa questão da farmácia solidária, que ela busca arrecadar e também dar um destino correto a esses medicamentos, tanto para as pessoas que precisam do medicamento ou aquele medicamento que já passou da validade e precisa ter um descarte correto também. Basicamente é assim que vai funcionar a farmácia solidária, que já é um case de sucesso aqui na região sul do estado junto com a Unesc. A Unesc já desempenha esse trabalho há um tempo e movimenta muitos medicamentos e muitas pessoas são beneficiadas com esses medicamentos que muitas vezes acabam ficando de lado. A gente, por exemplo, pode pegar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, quem é que não tem o medicamento em casa, comprou lá o medicamento, fez o tratamento, sobrou uma parte ou de repente comprou e não utilizou e não sabe o que fazer com esse medicamento, vai ficar lá, depois passa da validade e aí vai fazer um descarte que não é o correto. Enfim, pode fazer essa doação na farmácia solidária. Lá ele vai passar por uma equipe técnica que vai fazer uma busca, fazer uma triagem deste medicamento e depois encaminhar para as pessoas que realmente estão precisando. Então com este intuito o governo do estado assinou esse decreto, esta lei, ontem aprovada a lei pelo governador da farmácia solidária. Será em parceria com a CAF, o modelo não vem só da Unesc, mas também a CAF irá fazer com que este programa seja implantado em outras universidades aqui do estado também. Por exemplo, ontem foi tratado deste assunto e perguntado pela coordenadora do curso de farmácia da Unesc. A Unesc, por exemplo, recebe aqui mais de R$ 2,2 milhões em medicamentos e R$ 1,6 milhões retornam para as pessoas, as pessoas que são beneficiadas com este medicamento. O restante são descartados de forma correta, que são medicamentos que muitas vezes já passaram da validade. Então é importante o programa da farmácia solidária. Aqui já funciona em Criciúma, na Unesc, inclusive em parceria também com a Cruz Vermelha. João. Obrigado, obrigado pela informação direto da nossa redação.